Passe adiantado, forte demais, olha, tá vazio, o gol, a batida do Kelvin! Gol! Laço! Kelvin! Olha como vai subindo um pouquinho mais a sua marcação, a equipe do esporte subiu. Fala a bola e pra empatar! Gol! Gol do São Lourenço! Piel! Ataque rápido agora da equipe do Magnus, Lino! Gol! Gol do Magnus! Gol do Magnus! Tá jogando na base do contra-golpe, dois contra um, chegando o terceiro, que oportunidade vai pintar gol! Gol! É do Foz! E é dele! Chegou hoje! O delegado tá mandando prender e mandando soltar lá em Foz! Ele levantou o braço, né, André? Acredito que ele deu dois lances. Olha que jogada do Russo lindo, Lâncio! Que golaço! Gol! Russo! É um golaço do Santo André Itali!